Olá, eu sou Célia Regina, eu fiz o retiro do Corpo Selvagem de Amor e esse é um convite. Um convite para que, como eu experienciei, muito amor. É descobrir o amor em inúmeras dimensões. É descobrir o amor que a gente nunca descobriu. Um amor que está dentro da gente e que, por inúmeras questões, traumas, dores... Então, a gente, nesse retiro, a gente vai experienciar e vai se encontrar e escutar as emoções. Escutar o que está mais escondido na gente e trazer a luz. Quando a gente traz a luz, se dissolve. Ai, gente, eu me sinto um pulso. Eu me sinto pulsando, como se o fluxo da luz, o fluxo da energia divina estivesse em mim. Então, é uma expansão e contração. É exatamente esse pulsar. Então, esse curso é realmente um convite para você se encontrar. Encontrar com esse pulso da vida, com o pulso divino da vida. O retiro fez com que eu pudesse lembrar da presença, da presença plena, de estar em presença plena, de escutar as emoções, de entender que as emoções, se a gente se encontra com elas, elas fluem e se transformam. Então, estar na presença e estar na presença do próprio corpo, que é divino, que é sagrado, entender a sacralidade do corpo, a sacralidade do ser, é demais.